Tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar aqui um vídeo da organização da minha penteadeira Comprinhas que eu fiz, que eu vou mostrar aqui pra vocês e organizar tudo, né? O que que vocês verem? Eu fiz várias comprinhas, sabe? E como eu fiz essas comprinhas, eu vou aproveitar e gravar pra vocês E arrumar aqui tudo junto com vocês, tá bom? E antes de começar o vídeo, eu queria pedir a vocês pra ir lá no canal do meu namorado Que é o Max Free Fire, o link do canal dele vai estar aqui na descrição Se você gosta de Free Fire, vão lá no canal dele, tá gente? Se inscreve lá E é isso, vamos começar o vídeo Gente, eu sentei aqui de frente pra penteadeira, né? Deixa eu virar um pouquinho aqui mais assim Não sei se vai ficar melhor com a apagada ou acesa Vou olhar aqui, peraí Gente, ficou quase a mesma coisa, então eu vou deixar acesa mesmo É, vão lá, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês Eu tô olhando a vida espelho pra vocês Mas vão lá, vou mostrar as comprinhas Isso aqui tá mamadeira e um negócio assim Inclusive ia mudar a água e deixar aqui no chão que depois eu guardo Então vão lá, gente Esses pincéis aqui, ó, eu já tinha Pra falar a verdade Então eu vou tirar ele daqui porque eu já tinha Isso aqui eu comprei Eu comprei essa esponjinha aqui, tá vendo? Eu vou abrir ela aqui com vocês Tipo assim, eu não abri nada O que eu acho que eu abri aqui Foi a base pra me testar Mas mesmo assim eu não usei Tipo, eu passei só um pouquinho no meu rosto Olha, gente, essa esponjinha Pra falar a verdade, eu nem sei porque que ela serve Mas veio duas Acho que custou R$3,00 Alguma coisa assim E eu paguei no ato da entrega, gente Quando eu chego em casa Aí eu comprei essas esponjinhas Acho que é pra passar pó Eu pego assim, ó Tu, 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 tu Então Eu vou fazer até um challenge Da minha estragã Então se você não me segue Vão lá, tá bom? Aí eu comprei essas duas esponjinhas Comprei a expulsão, né Que inclusive tá fora do negócio Porque eu tirei aqui a minha mequilhera Fiz até minha sobrancelha já com ele Que é um inclinado assim, sabe? Ele veio aqui dentro Acho que ele custou R$6,00 em alguma coisa Eu comprei ele Comprei esse cílio esportiço É, CD que ele é Comprei ele Aqui tá algumas informações dele Acho que ele foi R$3,00 e pouquinho também Comprei essa bruma Bruma iluminadora Gente, eu comprei essa bruma iluminadora aqui Mas na verdade eu não sei porque que serve Eu espirrei um pouquinho no rosto ontem Eu fiquei tipo Pra que serve? Eu vou espirrar pra vocês verem agora Quer ver? É uma bruma ilumina, hidrata e tonifica Aí eu pergunto Eu passo isso um ano depois que eu já fiz a maquiagem Quer ver? Eu vou espirrar um pouquinho Gente, é muito engraçado Mas o cheiro aqui é bem bom, olha Vou até tirar da caixa aqui já Porque aí eu já vou com uma das coisas Comprei esse delineado, olha Da Max Love Acho que ele foi R$10,00 Acho não, não tenho certeza que ele foi R$10,00 esse daqui Deixa eu abrir aqui Tira aí da caixinha Esse aqui eu não abri É um delineado líquido preto Olha Se vocês quiserem que eu faça um vídeo me maquiando aqui Vocês me falam, tá bom? Tá vendendo um líquido Eu vou testar aqui na minha mão Olha, gente Ele é preto, preto mesmo Foi R$10,00 que ele custou Comprei esse make-up fix Tá falando aqui que ele é o poder de fixação Ao estilo para maquiagem duradouras É, tô falando que esse aqui é fixador de maquiagem Tá bom Mas como é que eu vou pegar esse aqui e fixar Se não tem um negócio, entendeu? Então tem umas coisas assim que eu tô bem confusa, sabe? Mas se ele é assim Você pega assim, ó Eu não lembro o preço dele Mas eu acho que não passou de R$10,00 também não, tá? Eu comprei na loja de R$10,00 Mas tinha, tem empresa aqui que não foi tudo R$10,00 Mas, na verdade, eu nem sei porque que isso serve Eu tenho que pesquisar Mas eu comprei esse mesmo Comprei esse Esse, como é que é? Contorno e corretivo Esse aqui é contorno e esse aqui é corretivo Eu comprei dois em um Acho que ele foi R$12,00 Da Ruby Rose Comprei essa máscara de cílios Super volume Efeito boneca, gente Acho que foi R$10,00 tão bem Olha Tá embaladinho Deixa eu abrir aqui com vocês Pera aí Olha Tá embaladinho Vou abrir aqui pra vocês verem Olha Olha Olha, gente Comprei essa base Da 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 Louis Ancy Comprei essa base da Louis Ancy Esse pó da Playboy Eu nem abri também não, olha Tá vendo? É um pó da Playboy Comprei essa máscara de ouro Tudo aqui foi quase R$10,00 Essa aqui eu lembro que foi R$20,00 Comprei essa parede da doadora Que eu vi que tá bombando muito agora E, gente, os sons delas são muito fortes Quer ver? Olha Olha isso Cara, eu tô apaixonada nessa paleta Pois eu vou fazer tudo aqui pra vocês Tem esse Delirinhado, né? Que eu comprei ele Porque ele é mais fácil, tá vendo? Ele tem tipo uma pontinha assim Que faz o próprio delirinhado Pra você e como você fazer Eu comprei ele Tem essa paletinha aqui Confesso porque é decepcionada Porque é Tipo assim Pera Parece isso aqui, ó Parece isso daqui Porque é muito Muito fracinha a cor, né? Eu tenho que pedir Comprei essa esponjinha Pela foto ela parecia ser maior Foi R$5,00 Só que pela foto ela parecia ser bem maior Mas olha que tamanzinha Tá vendo? E vem essas esponjinhas aqui dentro também Deixa eu tirar daqui de dentro Ui! Meu Deus! Comprei esse lágrima De unicórnio Aqui também Foi R$10,00 Foi R$10,00 mesmo? Comprei esse sabonete Demaquilante De maquiagem Que a gente usa ele Pós-maquiagem Ele tá fechado também, ó Mas eu vi que tá bombando muito Então eu quis comprar Pra eu ver Como é que é Comprei esse conjunto aqui De pincel Da sereia Nossa, eles são lindos Gente, esse conjunto aqui Apaixonado Deixa eu tirar daqui, né? Vem esses quatro aqui Um, dois, três, quatro Olha Olha o cartão Entende o que tá fazendo aqui Peguei essa paleta tango Que eu queria ir da Neon Só que a Neon tinha acabado Tá fechada, inclusive, né? Aí eu comprei esse aqui Que eu queria ir da Neon Parece ser bem boa Também Deixa eu ver Olha Ó Gente Eu tenho que fazer uma make Com isso aqui Pra vocês verem, gente Sem conta de ser Comprei esse Esportista aqui também Acho que foi R$4,00 Esse aqui Essa paleta aqui De kit para sobrancelha Que eu preciso fazer, né? Porque olha aqui Kit para sobrancelha Inclusive, esse aqui Eu tentei fazer Com aquele denliado Que ele faz sozinho, entendeu? Eu não sei o que esse controle Tá fazendo aqui Mas tem esse cinza aqui também Acho que foi R$3,00 Esse aqui Acho que foi R$12,00, gente Ele Eu achei que era uma sombra brilhante Mas não é uma sombra brilhante Sabe? É só um glitterzinho, entendeu? Você passa assim, ó Sai muito Não somou Mas é meio só um glitter, olha Tá vendo? Mas eu acho que Quem pensou, né? Fazer uma sombra cintilante Tem esse aqui Que eu tô apaixonada Eu queria comprar De todas as cores Mas meu bolso Não aguentava Mas, cara Eu abri Que eu tinha que ver, cara É impressionante A qualidade Nossa O preço É maravilhoso E, tipo Com pensão muito, cara Muito mesmo Tô apaixonada É da Lu Duradora Parabéns Você tá bombando Tem Essa paleta De sombra mate Da Lu Durana Também, né? Olha Eu nem vi como é que elas são Mas elas parecem boas também Deixa eu ver aqui Parece ser boas também E eu vou fazer Uma maquiagem com ela E por último Eu comprei esse kit De pincel aqui Que eu lembro Que foi R$39,90 Olha Vem com todos Esses pincéis Eu tava precisando De comprar pincel Porque, tipo, gente Eu não tenho Quase nenhum de pincel, né? Então deixa eu tirar daqui E pague no embaixo E na embalagem Tá escrito Que cada um tem Agora eu vou Fazer um vídeo Organizando, né? Gente, eu vi que esse vídeo Ficou muito grande Então eu vou deixar A organização da penteadeira Pra um próximo vídeo Tá bom? Então é isso A gente se inscreve no canal Deixa seu like Tá bom? E fica aí no aguarde Um beijo Tchau 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 Tchau